Cobre de bar pra você que tá na sua loja. Vai aqui ó, um adesivozinho aqui, meu Deus do céu, olha que belezura. Bonito demais, dá pra você pentear o cabelo olhando pra ele. Isso aqui é um tagzinho, pessoal, sabe? Pra agregar valor. Portanto, gente, a gente grava aqui na íntegra de coração pra vocês. Por quê? Porque essa estampa aqui, é aqui que tá o segredo. Eu poderia fazer, poderia ser até outro tema aqui pra vocês aqui, ó, meu câmera-me. Falar sobre estampa agora pra vocês. Falei de malha, falei de gola, falei aqui de reforço, falei de tagueamento, camisa completa. Quero falar de qualidade de estampa. É aqui que tá o segredo da camisa. O segredo da camisa, ora, está na estampa. Essa estampa, quando a gente vai confeccionar, produzir, é uma complexidade extraordinária. Você pensa que é contra o C, contra o V? Não, meu brother, não é, não é. Essa foto aqui, a gente passa cerca de 3, 4 dias para prospectar. Falece. Brasil!